O Ministro da Justiça até tem problema entre assessor no condutor na Beespalha e Média Social nem LALOS. Mas que não é, a Mano de Sabino Vides reconhece assessor no condutor nem Hemo Tuamoto, mas bem LALOS acontece o problema. A Mano de Sabino Vides reconhece o problema. A Mano de Sabino Vides considera em abalão de Behalo Viral, e também a intenção atua-tum governo da CIA. João Carlos, Dilma Suzeite, Zemen.